Ai, caramba, eu estou me sentindo muito chateado e muito triste porque eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo, mas mesmo assim a Alequina não me ama e eu sou completamente apaixonado por ela. Amor, vem me seguir. A Alequina? Ela quer que eu suba isso aqui? Sobe aqui dois segundos. Fala pra mim, o que você quer, Alequina? Ai, amor, eu queria que a gente fosse para um lugar mais alto e estamos aqui. Tem um lugar mais alto ainda, quer ver? Deixa eu ver. Vai lá, dois segundos. Ei, mas se eu subir aí eu caio e isso não é legal. É verdade, é melhor você ficar aí embaixo. Amor, eu troquei o Coringa por você. Mentira que você trocou o Coringa por mim. Eu estava chorando de tristeza porque você não queria ficar comigo, Alequina. Ah, porque você é acelerado, muito acelerado e eu gosto de você e você tem muito mais bunda que o Coringa e isso me atrai muito nos homens. Sério? É porque eu sou bem musculoso, olha pra mim. Isso, bundão, bonitão, amarelão. Pera aí, eu não vou descer não, estou brincando. E eu te adoro, meu amor, só que você tem que ser, você tem que ser mais amorzinho comigo. Ai, olha aqui, tá, pode deixar. Galera, essa alequina ela está um pouco estranha, ela não é muito sensata, mas beleza. Vai deixando seu like no vídeo se você está curioso para saber como que o Flash vai desaparecer. Velho, o Flash vai desaparecer, será que alguém vai raptar ele? Será que ele vai ser sequestrado ou será que ele simplesmente vai pular no oceano e vai sumir do nada? Estou super curioso para descobrir como que essa história vai se desenrolar. E se você também quer saber como que isso tudo vai acontecer e, sei lá, vai que o Flash dá uns beijinhos na alequina, né? Se você está curioso para ver tudo isso daí, vai deixando o like, acompanha o vídeo até o fim e bora ver aí o que vai rolar. Ai, ai, alequina. Amor, eu queria... O que você estava fazendo, atirando aí? Eu vou querer, eu vou tentar descer por uma corrente aqui. Não, alequina. Não. Cadê ela? Ai. Alequina? Amor, tá aqui. Ai, ela morreu. Vou ter que fazer uma respiração boca a boca. Não, amor, sai de perto porque o Coringa sabe quando coisas ruim acontecem e ele vai querer, ele vai achar que você está vivendo. Não, 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 não. Ai, meu Deus, você está ferrado. Ai, que beijo gostoso, mas você está ferrado, Flash. Tinha um radar do beijo na minha língua e ele entrou em você e o Coringa vai te pegar. Galera, a Ravena, a Alequina tinha um radar do beijo na língua dela, ela tinha tipo uma câmera na língua dela que manda sinais para o Coringa, porque o Coringa é super tóxico, é um namorado tóxico, galera. Ele quer controlar a vida dela. Ih, ele não queria que ela traísse ela com o Flash. Ai. Alequina. Ai, não, não, não. Eu vou dar um fora daqui porque o Coringa é muito bravo. Socorro. Ferrou para o Flash agora. Ai, que assunto. Melhor eu fugir daqui antes que o Coringa apareça para me pegar também, porque se a Coringa tem, se a Alequina tem medo dele, imagina eu. Ai, calma aí, calma aí. E olha que ele é vilão do Batman, nem é meu vilão. Meu vilão é, sei lá, o Flash Reverso ou o Sabitar. Eu espero que o Joker ou o Coringa mesmo não apareça por aqui. Ai, calma aí. Tá, tô fugindo, tô fugindo. Por que eu não posso ficar perto ali? Porque a localização do beijo foi mandada, transmitida para ele através de 5G, mano. Que é a melhor tecnologia de internet atual, mano. Do iPhone 15. Doideira. Aqui, beleza. Coringa. Não vai aparecer não, não vai aparecer não, duvido. Eba, toma aí, seu guarda, seu guarda. Você viu? Opa, ele foi para cima do carro. Você viu o Coringa, seu guarda? Ai, não. Nojento. Sai daqui, seu guarda. Odeio o policial. Toma. Cadê o Flash? Ah, tá aqui, Barry Allen. Ai, meu Deus. Vilão, vilão. Toma, Coringa. Me bate agora, me bate agora, irmão. Me bate, ó. Você não consegue porque você é um fracote. Toma. 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 Para, para, senhor. Você beijou a minha Alequina. E agora você vai pagar pelas consequências. Eu vou acabar com você. Não, 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 não. Toma, eu que vou acabar com você. Ninguém acerta o Coringa. Coringa feio, você é o pior Coringa que já existiu. Tá, begui. Briga de faca, vem. Toma, toma. Na cara. Vem, 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 pra ele. Vem, vem, pra ele. Polícia. Para de rir. Para de rir. Quer saber? Vou te acabar com a explosão sona, gato. Toma. Cai aí, ó. Cai, seu trouxa. Toma. Tomara que ele não me sequestre e me junte com o Venom. Vai estar sequestrado. Vou quebrar aqui, ó. Ai, não consigo quebrar. Ai. Agora eu vou te levar na minha Kombi. Galera, o Coringa acabou de nocautear o Flash. Agora vai levar o Flash para um lugar bem obscuro junto com outros vilões. Deve ter o Venom ou algum outro vilão lá. E eu acho que a ideia do Coringa é unir o Venom com o Flash. Vai se tornar o Vlenom. Vai ser muito louco. Então bora acompanhar até o final. Tá preso. Ai, com a minha maldição. E agora nós estamos chegando no Venom. Chegamos, Venom. Ai, pronto. Agora vai ser a união. A união do casal. Ai, não me una ao Venom, por favor, Coringa. O que é isso? A minha Kombi tem que ser um pouquinho mais pra frente. Não, não. A minha Kombi vai ficar aqui mesmo. E eu vou trazer... Isso, venha, Kombi. Venha, venha. É igual um cachorrinho. Agora eu vou jogar aqui um pouco de flua em você. O flua no Flash. Venom? Toma. Flash, Venom. Flashenom, toma. Agora você está emaldiçoado, Flash. Você vai fazer muito mal. Eu agora sou o Venom Flash. E eu vou me tornar o deus da velocidade. Cadê você? Eu estou me atirando. Toma, Coringa. Ai. Por que vai me bater? Eu que te criei, otário. Eu te odeio. Você é uma braga. Eu sou o Venom Flash. O deus da velocidade. Criatura ridícula. Eu posso ir para onde eu quiser, no tempo que eu quiser, no espaço que eu quiser. Andar para vários lugares com minha super velocidade. Olha só. Para com isso, bicha. Toma. Gostou dessa velocidade toda, né? Eu sou muito rápido. Ai, eu vou correr a socorro. Perfeito. É. Ai, doideira. Galera, a gente vai ter que arrumar alguma forma de tirar o Venom do Flash. A Arnequina tinha que estar ligada nisso para poder ajudar ele. Mas, nossa, olha o que ela passou aqui. Mano, vai deixando o like para ele conseguir ficar bem e o Venom sair dele. Porque ele vai virar muito malvado se o Venom ficar no Flash, né, mano? Tá, vamos ver o que vai rolar agora. Quer saber? Agora eu vou atrás da minha crush, a Arnequina. Para dar uns beijinhos nela. Ela deve estar por aqui. Estou perto da sua casa. Arnequina. Cadê você, minha princesa? Ela deve estar vindo aqui já. Opa, será que ela está nesse carro aqui? Ei, Arnequina. É você. Opa. Opa. Opa, que ele sou... Ai, meu Deus. Toma. Ai. Adoro, Bundonas. E você está com ela maior, Flash. É. Eu fui sequestrado e desapareci. Não, você desapareceu? Mas quem que te... O Coringa te pegou, não fala isso. Sim, o Coringa me pegou e eu desapareci. Mas finalmente você me achou, amor. Meu Deus, eu quero te dar um beijo para eu poder pegar o simbiote e tirá-lo de você. Sério? Sim. Tá bom. Abaixem. Abaixem. Paranquina. Bom, mais. A voz ficou em você ainda. Ai, eu vou correr. Eu vou desaparecer de novo. Ele quer um beijinho. Ai, caramba. Galera, parece que deu a maior treta aqui. Esse vídeo foi muito louco, mano. Aconteceram muitas coisas. Primeiro, o Flash beijou a Alequina. E daí o Coringa ficou com ciúme e sequestrou o Flash. Aí o Flash ficou desaparecido. Daí depois, o Coringa fez uma magia para juntar o Flash junto com o Venom. E eles se uniram e viraram o Flash Enon. E depois, a Alequina chegou e encontrou o Flash, Flash Enon, e beijou ele para conseguir curá-lo. Mas agora quem se ferrou foi a tadinha da Alequina. Ela saiu perdendo. Mas beleza, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto e até a próxima aventura. Tchau!